Estão prontos? É, então as duas uma, vamos para um lado a pôr um outro. Por aqui um gajo geralmente não vai porque és logo feito ao bife. Somos só dois. Tens aqui, onde é que está? Aqui estas casas, tens as escadas lá para baixo. Pode é que inferior aqui estas. Ah, as gajas de mano. E os gajos as vezes aparecem ainda ai, portanto quando andares a volta das cabines mantém o olho lá dentro. Tu podes ir por aqui e eu vou por aqui. E depois eles cortam aqui no meio e macram aqui. Acho depois que eles vão morrer ali as vezes. Já, por ai. É só piso já caralho. Foda-se. Foda-se. Foda-se pra caralho. Foda-se. 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 Foda-se.